Outro fato interessante, por exemplo, eu trabalhei numa agência de publicidade e ali começa a minha base cultural, porque eu fui contratado para ser câmera e quando eu fui fazer o primeiro trabalho, o dono da agência me levou até Rio Verde e eu tinha saído da produtora, eu não era câmera, fazia áudio, fazia luz, fazia aquela coisa Mas no câmera especificamente não? Não, porque não tinha possibilidade, os dois câmeras que tinham lá eu falava esses caras vão demorar pra caralho pra morrer, infelizmente um até morreu Mas assim, não tinha a mínima possibilidade E você não tinha câmera assim? Não, não existia essa coisa de hoje todo mundo pega um celular e filma Câmera desse tamanho, pra você ligar, você tinha que fazer um curso Bom, fui trabalhar na agência Quando eu cheguei na agência, o cara falou Ó, a gente vai fazer um documentário lá em Rio Verde e tal E beleza, fica tranquilo, vai dar tudo certo Quando eu cheguei lá, que eu vi quem era o cara Eu quase, eu só não saí correndo porque ele pegou a caminhonete dele e foi embora antes Falou, ó, tá aqui o roteiro, esse aqui é o cara que vai fazer Era o Rolando Boldrin, ó, né? Aí o Boldrin olhou pra mim e falou assim Você dirige? Eu falei, carro? Ele falou, óbvio Óbvio que é o carro Então vamos pegar esse carro aí, vamos ali Peguei o carro, ele pediu pra parar num barrazinho, aquele de Santo Antônio Com a cidadezinha antes Tomou uma pinguinha? Pediu uma pinguinha, não é vendinha que o povo nem Aham Falei o seguinte Esse roteiro aqui, você vai estar com ele na mão, lógico que eu vou estar falando E você vai estar conferindo Eu não vou falar o que está aí Tudo da forma que está aí Porque eu não sou a máquina pra decorar isso E eu tenho o meu jeito de falar Moral da história, esse documentário na época vendeu 3.500 cópias Eu fui contratado por essa agência E nessa agência eu comecei a tomar noção de quem eu queria ser e do que eu queria fazer Porque aí eu ia fazendo um curso aqui, um outro ali Bom, pintou um comercial de uma fundação E o dono da agência falou Rai, ó, já existe o comercial Só que nós não queremos, vamos mudar Então vai mudar a música A letra da música que o cantor vai ser o mesmo Você vai lá e dirige esse material Fiz, dirigi, coloquei um parceiro do editor comigo Já nessa época eu falei, ó Você é diretor também Porque nós montamos junto Ele, não, essa é a minha função Eu sou o editor Falei, não, você está junto comigo Então você vai ser diretor também Aí fomos pra premiação da Jaime Câmara Profissionais do ano da Rede Globo Ó E aí tocou e falou O melhor comercial é fulano de tal Eu falei, não é possível, cara Aí falou assim Diretor fulano de tal Falei, mas não sou eu Como assim? E eu estava com um amigo meu Que é o Luiz Fafal Grande escritor Falei, Fafal, vou jogar esse copo de uísque lá agora Ele falou, não, não, não Calma, calma Aí liguei pro dono da agência Ele falou, eu também estou sem saber Aí ligou pra agência O cara falou, é porque precisava promover O meu RTV aqui E na hora de fazer o cadastro na TV e tal Ele acabou colocando o nome dele e tal Aí saiu uma nota no jornal desse tamanho e tudo Cara, mas isso pra mim acabou Mas eles não voltaram atrás? Não fizeram uma retificação? Não, botaram uma notinha no jornal Que foi trocado e tal Não sei mais o que Mas o que eu quero dizer é o seguinte Jesus Como é que pode isso? Isso há 20 anos atrás Vindo de um veículo, né? Vindo de um veículo Se aceitar uma situação dessa Quer dizer, eu não tenho um prêmio de melhor comercial do ano Então assim, essa coisa da publicidade Isso foi me tirando e Tá, você precisa sobreviver Então a produtora existe Existiu como produtora de mercado publicitário Mas agora eu resolvi não atuar mais no mercado publicitário Então eu tô tentando transformar a Tupi No instituto Onde a gente possa Tá dando cursos Para as pessoas que estão saindo da faculdade Na área de cinema Na área documental Na área até mesmo da Carla também Que é uma área de comunicação Que tá sempre envolvida em festivais No estado inteiro Festival como fica Festival da Primavera Festival esse de Porongatu Qual que é? O tempo Então trazer tudo isso Pra dentro desse instituto Onde a gente possa tá Buscando recursos Pra tá fazendo isso Eu acho que é uma baita de uma ideia E você vai chegar lá Com certeza Porque isso faz muita falta, né? Você vê Os caras vão pra faculdade E saem de lá Jurando que sabem fazer Esse é que é o problema Só que a prática é muito... Então, então... É assim, ó Eu... Eu... Quando alguém... É... Porque eu tenho que admitir Que eu tenho uma experiência Muito grande Na área de comunicação Eu não posso Eu não posso Eu não posso cometer A hipocrisia Dizer Não... Não, não Eu tenho muita experiência Mesmo Porque eu já vivi Assim, na prática Enfim, né? Aí Muita gente fala Cara, você tem que dar um curso Pra comunicador e tal Não sei o que Aí eu falo, ó Primeiro eu não tenho tempo pra isso Enfim e tal Mas, mas de vez em quando Vem um Fala, não Me dá um curso E tal Eu falo, tá bom É... O que que você tem pra dizer? Como assim? Fala, não A hora que você descobrir O que você tem pra dizer Volta pra segunda aula Até hoje não voltou ninguém Então, na sua área Que é a linguagem do cinema Aí, meu amigo O buraco é bem mais embaixo Porque vão... Isso vai envolver Um monte de outras coisas O cara lá na faculdade Ele pensa que sabe Mas aí Quando ele vai dar de cara Com a realidade Ele precisa de um conhecimento Que pessoas como você tem E ponto final E eu ainda Vou mais longe Né? Porque na minha área Eu já vi isso acontecer Quando eu montei o projeto Da Rádio Companhia É... É... Alguma... Algum... Algumas pessoas Da academia Vieram conversar comigo Sobre aquele projeto Olha... Cara, mas isso Aquilo O que eu percebi Que faltava a eles É... A experiência De... De... De transformar O que... O que você tem Como conhecimento teórico Na prática Né? É tipo assim Ó... Cara, como é que você desenvolveu Essa programação? Falei, cara... É... Se eu fosse botar num livro Talvez esse livro É... Né? Mas... É uma coisa de sentimento Cara Você... Ó... Meu foco é aqui Ó... A minha tela É essa aqui Ó... A imagem O que eu quero Tá ali Por que que tá ali? Ah... Porque... Imagina O raciocínio Inconsciente Que você fez Pra tomar essa decisão Esse raciocínio É baseado no que? Na sua experiência Não, exatamente Na minha experiência É... Na minha vontade De viver De uma forma Diferente Entendeu? Assim Claro Eu... Eu... Não escondo isso De ninguém Assim Eu passei por um momento Na minha vida Muito delicado Eu fiquei 33 dias internado Hum... No caso de um ABC Que eu tive Jesus Cristo Então assim 33 dias Mas não deixou sequela Não deixou sequela Graças a Deus A sequela foi só a mudança O cérebro deu uma virada Pro lado Na verdade Isso eu não chamo de sequela Não Isso eu chamo Eu só Deixa eu te falar Alguém Falou assim Opa Pera aí Então o que que acontece Essa coisa de Esse lado empresarial Cara É muito Sinistro É a palavra que eu quero dizer Né Porque Eu conheço aqui o Leal Meu amigo e tal E aí eu vou ser desleal com ele Numa concorrência Entendeu? Entendi É Praticamente isso Porque o que que vale? O que vale é o meu orçamento Entendeu? Hum... A gente não tem relação nenhuma de amizade A gente tem relação de negócio É... E o negócio é uma coisa... Tô fora Brutal É Depois de tudo isso que eu passei Eu falei Eu vou mudar A minha concepção de vida E assim E vou pagar o preço por isso Então eu Comecei a pensar Nos documentários Nos projetos De que forma que a gente pode estar Buscando novos parceiros Buscamos o João Moreno Que é um menino novo Que faz formatação de projeto Que tá junto com a gente Formatando E trabalhando incansavelmente Nessa história toda Aprendendo também Porque é um cara novo Cheio de ideias E ao mesmo tempo Que as suas ideias Começam a... A... Acelerar, né? Assim Você vai vendo Que não é exatamente Como tá aqui dentro Quando você tira pra fora A coisa é um pouco diferente Ou você sempre é diferente Então assim Aí a gente tem que ter esse trabalho De tá moldando Explicando Falar Ó, bacana E ao mesmo tempo Não podando E não cortando Mas assim Trazendo pra uma realidade Que ele vai ver Como é que é a coisa Claro Que chama-se set de gravação Então quando você leva A pessoa pro set Que ele vê o tamanho do tripé Que ele vê Que tem que carregar aquilo Que tem que ligar o som Que tem que funcionar Que não... Não é só naquela coisa lúdica, né? A realidade Ela é completamente diferente É, o paciente na sala Lá em cima da mesa Lá na sala de cirurgia O paciente lá E você com o bisturi na mão Depois de ter feito O seu curso E tal Não sei mais o que, né? E aí O paciente vira pra você Não importa a idade Vira pra você E diz assim Cuida de mim, por favor Exatamente E aí? Esse ingrediente aí Não tava lá Porque é muito fácil A gente falar O projeto Prestação de conta De um projeto Essa é uma das partes Que eu acho mais interessante Porque é muito fácil Falar de um projeto Mas como é que vai estar A sua empresa No próximo projeto Entendeu? Então é Tudo isso é um trabalho Minucioso Então a gente tem hoje Essa equipe formada Com o João Com a Bruna Com a Carla Então assim Com o Bruno Fiorese Que são pessoas Do Do meio cinematográfico Mas assim O Bruno é professor Na universidade O João trabalha Na prefeitura A Carla A Bruna administra Uma empresa grande Em Aparecida de Goiânia Então assim São pessoas envolvidas No processo Gente com experiência prática A Carla tem A empresa dela Então assim Já é uma pessoa Que trabalha Então o que que nós Podemos contribuir Pra essa formatação Do audiovisual goiano É exatamente isso Que eu tô te falando Transformar Criar esse instituto Pra que a gente possa Tá trabalhando Não Sendo concorrente Como eu acabei de falar Na No modo empresarial Mas sendo parceiros Entendeu De pegar essa galera Mais nova Ó os meninos Estão com Como é que é Essa formatação De projetos Como é que a gente faz Pra participar De outros projetos Brasileiros Ah da Petrobras Ou outro Que abrange O Centro-Oeste Que a gente possa Tá Então é Fortalecer Leal Eu acho que Essa proposta Ela tem uma importância Assim Pra mim Ela é vital Pra essas pessoas Por conta do seguinte Quando você Tenta fazer um projeto Você até consegue A aprovação E aquele trem Desanda O que que acontece Morre ali No nascedor Entendeu Ou seja Aquela pessoa Vai ficar traumatizada Com aquilo Não deu certo Não sei o que E tal E aí você Você Seca uma fonte Que poderia dar Frutos maravilhosos Exatamente Quando esse sujeito Tem esse tipo De ajuda Esse tipo De consultoria Parceria Sei lá o que E tal A chance Do projeto Desandar Com o projeto Entendeu Diminui Assim Diminui Exponencialmente E isso faz toda a diferença Exatamente O cara É assim ó Escuta O cara tem uma baita De uma ideia Entendeu Tem uma mente Absolutamente criativa E tal Mas ele é um estabanado Ele precisa De vários pés No chão De outras pessoas Pra que Esse estabanamento Dele em todas as áreas Menos na criativa Não se transforme No carrasco Desse negócio aí Que ele tá tentando fazer E é por isso Que esse tipo De estrutura Que você tá Tentando montar É fundamental Não tenho a menor dúvida Chubemas Chubemas